podcast do jorge tem o prazer de receber marquinhos pedroso que já esteve no meu outro canal canal outra liga né seja bem-vindo marquinhos valeu obrigado pelo convite novamente é um prazer participar do seu podcast é isso aí bora jorge vamos nessa é um prazer falar contigo ver você de volta aos gramados mais de perto agora né que eu te vi jogando no vila nova recentemente mas poxa a gente se falou quando você tava lá no lipaia na letônia isso faz três anos já é passa muito rápido né cara foi um pouco pós pandemia até pegou um período assim né que pra gente realmente superar ela assim levou quase uns dois aninhos vamos dizer assim eu acho que ali do metade 21 e diante que as coisas começaram a dar uma na verdade eu fui bem na época que a gente começou a ficar um pouco mais otimista assim vamos dizer assim que é que a vacina já tava chegando para pessoas de meia idade aí ele assim era né que eu acho que início de 21 foi começou a chegar mas daí era só aquele pessoal de 90 80 anos e tudo e a gente tava naquela assim pouco como é que vai ficar e tal mas né acho que que foi mais ou menos isso aí que eu fui pela letônia então tá tá dando mais ou menos isso aí uns três anos já e aí naquele papo que a gente teve conheci de fato sua história bastante coisa que já tinha feito só que de lá pra cá aconteceu muita coisa né cara exatamente exatamente até tinha uma lesão bem uma lesão bem bem diferente assim né de não é tão comum assim se escuta falar mas dificilmente tu tu vê acontecendo assim né que acontece geralmente mais aquela do joelho nessas torções de joelho e tudo mais mas eu acabei lá na letônia mesmo tendo uma uma ruptura total do tendão de aquiles né sempre que tu escuta falar assim é meio emblemático assim não é tão comum né mas por graças a deus foi três meses três e pouquinho eu já tava em campo de novo trabalhando com bola fazendo posse de bola atuei oficialmente com quatro meses então foi graças a deus eu operei aqui com o doutor mario adames sempre faço questão também de lembrá-lo ele porque uma gratidão imensa por ter feito uma grande operação aí foi um cara que que realmente fez um grande trabalho e obviamente também né sou muito grato a deus por ter conseguido essa recuperação muito boa digamos assim né eu aparento não não ter tido a não ser fisicamente se tu for olhar ali os pontinhos da da operação assim né mas é se exercitando jogando e tal realmente não não sinto diferença nenhuma então graças a deus deu tudo certo é é um tempo bem curto né não sei se você gosta de futebol americano é o tempo do aro rogers que todo mundo ficou falando caramba o aro rogers já voltou já de aquiles aí o protocolo da nba se eu não me engano são 12 meses cara eu acho que que era um 9 e agora eles passaram para 12 depois do do kevin duran ali que que tinha se machucado e tal daí tu vê pô eu seria né um quarto do desse tempo que eles estão pedindo na nba né três meses para os 12 então realmente foi uma 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 recuperação muito boa sabe e também são as técnicas né hoje em dia com a tecnologia e muito avançada os materiais que são usados né as próprias medicações ali quando né e o trabalho que já vem sendo feito de fisioterapia assim que dá né então né os estudos tudo isso vai evoluindo né engraçado né nba eles terem aumentado né protocolo ao invés de tipo assim pô normalmente a gente gente vai avançando vai né se recuperando até de outras lesões assim né a gente vê isso mas se bem tem algumas outras que se eu não me engano tem uma do joelho que nesses últimos anos eles também agora estão pedindo aquela que eu acho que eram seis meses se eu não me engano acho que é o do cruzado hoje em dia eles estão pedindo nove novo aumentou assim por causa dessa dessa volta e meia alguns atletas estavam estavam rompendo novamente né então eu acho que com o passar dos anos isso acontecendo né com muita frequência eu acho que eles eles pediram esse protocolo de segurança aí e aumentaram um pouquinho mais também é o que eu fiquei né não sei se eu tô falando muita besteira mas eu acho que é que é isso sim que eu tenho escutado falar mas é loucura né falando ainda desse esporte a quantidade de jogos que eles fazem não faz pra mim não faz sentido entendeu é é jogo de assim de anão de assim de anão viajando atravessando o país é mas eu gosto bastante mas gostei muito de te ver voltando para o Brasil porque você também você lembrava de como que era jogar no Brasil mudou muito jogar futebol no Brasil da época que você tava aqui no Brasil o futebol futebol em si cara talvez talvez não assim sabe é óbvio que dizer que não mudou é isso sempre é a gente vai estar derrapando aí porque assim não não tem como as coisas não mudarem né o que quer que seja na nossa vida ou vai passando tempo as coisas vão mudando mas assim não percebi algo assim de muito relevante na questão da parte né dentro de campo assim eu consegui notar muitas coisas no extracampo sabe assim a própria organização dos campeonatos a própria maneira que 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 as coisas estão acontecendo hoje em dia as coisas estão muito mais organizadas hoje em dia assim não do que eu saí do Brasil principalmente quando eu meio que comecei né mas eu vou né não vou nem tão longe assim de quando eu saí do Brasil para o momento de agora cara sem ao clube hoje em dia que que não paga em dia que assim é a gente pode dizer aquela palavra clássica que é uma várzea vamos dizer assim né que pô no meio de futebol o cara fala isso assim mas isso procura informação contra atleta ou com outros profissionais que estão estão nesse clube pô quando já vem esse tipo de informação esse tipo de adjetivo assim pô o que que o que que é como é que é o clube aí pô cara que é meio várzea não sei que eu esse cara faz isso aquele cara faz aquilo aí esse cara fica enrolando e pô estrutura uma várzea e não sei o que então né hoje em dia tá já não tem mais espaço para isso a gente vê os clubes de de e até mesmo os que estão brigando para pegar o calendário clubes extremamente estruturados com condições é pessoas extremamente profissionais né então assim mudou mudou bastante assim desses quase dez anos assim que eu que eu saí do Brasil vamos dizer assim né então de quando eu comecei mesmo aí pô aí mudou muito mesmo época que até época que eu saí do Brasil por metade dos times da série a vamos dizer assim ou até mais ainda viviam muito nessa questão de atrasar salário e né aquelas coisas assim hoje em dia caso times da série a e é difícil achar um que não não pague em dia porque né os que ficaram fazendo isso por muito tempo acabaram caindo né caindo e vai perdendo espaço e vão vindo aí posso tem muitos muitos exemplos assim de na fortaleza que simplesmente se decidiu se organizar ao que acontece né não adianta é o próprio vila né que eu tava lá por muitos anos é antes da pandemia para trás assim é o pessoal falava muito assim em questão por um clube grande bacana é assim sabe uma grande torcida muita tradição mas né pecava muito nessa questão de salários e tudo mais era né a gente sabe tem vários vários clubes no Brasil que que tinham essa fama né mas hoje em dia vem mudando muito e assim eu vi de perto isso com vila sabe sabe a maneira que tava sendo levada lá os profissionais que estavam lá o presidente Hugo é né o pessoal lá da diretoria assim extremamente séria é cumprindo com tudo que foi prometido é sabe fazendo pelo clube é muito cara que eu vi assim muito 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 diferente mesmo de quando eu quando eu saí sabe e que digo mesmo da portuguesa que o mesmo da portuguesa que também tava nos tempos atrás passar né foi muito emblemático que aconteceu com a portuguesa né 10 anos que você saiu o que aconteceu né isso isso é isso para ter uma ideia e assim cara tive lá assim ó coisa de primeiro mundo assim sabe tá poder uma boa ajeitada lá no CT tá muito bacana por academia assim muito legal os equipamentos todos novos por com espaço sabe presidente castanheira todo mundo lá sendo do clube sabe trabalhando muito em prol do de reerreguia portuguesa cumprindo com tudo que é prometido conseguiram resgatar também essa esse nome na praça da portuguesa sabe é só ver os atletas que estavam lá né muitos atletas com o nome trentas que estavam atuando série B em bons times na última temporada e fecharam lá né então assim tem tudo para para continuar nesse nesse caminho certo aí e eu falando né de perto porque eu convivi lá até uma semana atrás aí realmente tá tá bem 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 bacana assim o caminho que ela tá tomando novamente aí vamos só puxar alguns ganchos e muita gente fala pô isso aqui é uma várzea uma várzea uma várzea a várzea virou um caminho para muita gente que tá fora do mercado e a várzea paga em dívida não tu vê isso hoje em dia até até a várzea tá se organizando né e muito bem então assim isso já isso já é um é não dá nem mais para usar esse nome bem dizer porque assim hoje em dia quando tu faz esse tipo de piada tu faz assim não pô várzea mas a várzea tá pagando tanto ah não sei o que isso tá muito pior que várzea daí até vem nessa brincadeira assim é e é verdade verdade tu lembrou isso isso acho que vai muito de encontro com o que eu falei o próprio futebol de várzea é hoje em dia tu vê os atletas tudo que o se eu não me engano eu vi o Elias esses tempos aí acertando com o time ali da várzea também o Christian também vários jogadores até que já pegaram seleção então agora jogando na várzea sabe para continuar atuando para fazer né o que ama aí inclusive ganhar uma grande que também então pagando legal não pagando legal né no nosso meio ali a gente conversa e cara fica sabendo e isso tá com estrutura transmissão a internet né é trouxe essa esse crescimento sim exponencial sabe para o futebol porque Série C de a época que eu saí não a gente não conseguia assistir uma Série C é verdade entendeu era só A e B B no esporte B e olha lá a C a C que tipo hoje em dia tu nem considera que não dê para ver uma transmissão de jogo de C porque tu vê de qualquer jogo mas a C não dava para assistir real não dá porque tu dependia de uma grande emissora ou né porque é onde tem condições de levar câmera de não sei que fazer transmissão e tal hoje em dia é pessoal faz o joguinho de set ali futebol set tal coisa do das das empresas da do da cidade e o pessoal que é os sei lá os empresários associados coisa tão assistindo tipo acompanhando a transmissão entendeu do jogo e sei lá torcendo entendeu é é a internet trouxe esse investimento né que faz a a várzea simplesmente citou um exemplo bom aí que ela cresceu porque porque tá com visibilidade aí tu consegue é atingir milhares de pessoas logo vem patrocínio vem o dinheiro as pessoas curtem aquilo ali porque é gostoso futebol de paz assim que é mais aquele o espírito da né a gente leva aquele lado raiz e tal não tem vá e não sei que aí é aquela história galera tudo ali em cima tipo né e é gostoso é legal de todo mundo já jogou futebol assim na verdade na verdade as pessoas se a população no geral se conecta muito mais com isso porque eu é o que ela vive assim é de 99% dos brasileiros nunca jogaram no maracanã né com 50 60 mil pessoas então ela vê aquilo lá é ela tem cara como um esporte quase que é diferente digamos ali da vaso que ela conhece tá lembrado ali da galerinha tá ali sabe daí tu poder ver um cara que jogou em seleção tá jogando assim na vasa tu se identifica tu tá ali tipo tu curte é é bacana e é bem próximo né fisicamente é legal esses canais aí essas contas de Instagram de daqueles narradores ali que fazem aquelas brincadeira ou filmam o cara batendo pênalti de dentro do ali da da na vasa e coisa é pô aquilo ali é legal demais é muito legal mas o teu retorno ainda não chegou a passar na vasa né mas teu retorno é pelos gramados é pelo vila é foi de partir o coração final porque assim acho que ninguém apostava claramente que o vila ia chegar do jeito que chegou tão bem né verdade começou muito bem né começou muito bem e como né não era para ser normal né mas a gente sabe que é bem bem comum o time acabar às vezes é né não conseguindo manter porque é muito 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 difícil no brasileiro é um cara liderar de ponta a ponta é manter uma regularidade mesmo que seja sempre dentro de um G4 é muito difícil sabe são 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 N fatores né lesões é as viagens o desgaste competência dos outros times também né do outro lado também sempre com excelentes jogadores no Brasil meu Deus é tu pega um time de D aí é um cara que tem mais qualidade um cara que tá na A e assim vai às vezes é uma questão de oportunidade no estalar de dedos coisa de duas três semanas o cara tava num estado álcool com fechou com com médio para grande mas daí tá fazendo uma sei lá uma final de Copa do Brasil e mete um gol sabe assim vira o cara que vai assinar por cinco anos no Palmeiras Flamengo tipo entendeu assim é né muito muito dinâmico muito rápido então assim acabou que teve essa um pouco de derrapada ali no meio da da do campeonato e uma grande arrancada no final ali quando já tava aparecendo que assim é começou bem mas pô não conseguiu chegar quando tava já meio que definindo essa situação a gente tem uns três quatro jogos seguidos e os outros resultados também nos ajudaram demais e chegamos para o que era mais difícil chegar no G4 na última rodada dependendo de se que é o que todo clube queria né mas né futebol infelizmente acabou acontecendo daquela maneira foi doído demais cara assim porque olha é ia ser sem dúvida nenhuma de todos os times que subiram ali o do Vila seria o mais legal não tem nem assim eu digo eu digo por por conhecer atletas que jogaram nas outras equipes por né por pela experiência que eu tenho tanto tanto fora como no Brasil é a maneira que o torcedor Vila novense encarava aquilo ali sabe e para nós assim era era uma história a gente tava sentindo assim caramba pô a gente vai conseguir colocar um time como Vila na primeira tal isso vai ser demais cara meu Deus bora e a gente tava fechou mesmo assim entre nós e a gente e a gente viu aquela gente visualizou isso sabe ali por andar que a gente vai fazer história bora é renunciamos muitas coisas a gente sabia que ia valer a pena né porque como eu disse ia ser ia ser histórico assim pro Vila sabe e no próprio Vila o remo assim que você pensa como é que faz tanto tempo que não se o Brasil o Brasil e é o Vila tem um carinho também do não só do Vila novense né o tipo de equipe que que traz aquele folclore né que é uma equipe muito tradicional tá tanto tempo que não consegue né e foi tempo e a gente teve essa oportunidade ali assim de de conseguir isso e realmente é assim foi de cara foi esse foi foi um fim de ano assim bem sempre o cara parava assim tinha aquele fantasma assim para como é que a gente não conseguiu esse acesso cara não acredito mas né coisa do passado e fazer o que a gente tem que olhar para frente né é a gente sabe que nós vamos usar como atleta a gente né tomou outro rumo é bem 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 mais difícil para o torcedor né mas é o torcedor tem que entender também que isso aí fez parte da nossa história como atleta faz parte da minha história e eu carrego sempre é comigo esse essa frustração de não ter não ter conseguido né de não ter conseguindo esse acesso mas no começo do campeonato tipo eu vou lá eu trouxe para a ponte série B sabe que é um negócio dificílimo dificílimo os poucos clubes que nem você falou que já não estavam muito em dia ficaram lá embaixo mesmo isso é fato série C também tá mesma coisa mas era um projeto claro assim que o Vila vamos jogar lá para subir ter um elenco para subir porque a gente não cotava né verdade eu para ser sincero o projeto do Vila lá era mais para se permanecer sabe porque ainda tá organizando a casinha e já está é e já estava bem organizado como eu né como eu frisei mais mais cedo aqui só que foi vendo que o que o time tinha muita qualidade e aí o pessoal começou a acreditar os próprios jogadores e eu falo isso porque eu cheguei no meio do do ano né foi onde eu vim da Romênia e acabei acertando com o Vila na metade do ano ali para essa para essa metade né e quando eu cheguei já tava fora do do foi bem bem na virada de turno já tava fora de 4 mas estava a uma vitória assim e e depois ali que eu cheguei a gente ficou nessa briga direto entrava saía entrava saía aí depois ficou umas duas três rodadas fora e aí só que ainda tava próximo ficou depois uns quatro pontos e ali para essa reta final a gente começou a vencer e começamos a vencer uma atrás da outra as coisas começaram a dar tudo certo para gente foi onde a gente abriu uma boa vantagem chegamos na se eu não me engano na penúltima na penúltima rodada que a gente entrou entendendo aqui na penúltima rodada que a gente entrou e aí ficamos vencemos e e ainda conseguimos isso que eu falei quero o mais difícil que todo mundo quer né chegar na última rodada dependendo só de se ir para subir né e o resto né o pessoal sabe que aconteceu aquele aquele fatídico dia lá que realmente é vai 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 demorar para para passar assim sabe é mas aí você volta a jogar um paulistão depois de quantos anos mas mais década né que você não jogava um paulistão né 11 anos 11 anos já jogado de um paulistão pelo Guarani e aí depois de 11 anos voltei pô me apaixonei novamente pelo futebol paulista é aquela estrutura assim do campeonato é realmente bizarra assim sabe em termos de comparação estaduais nada cara nada parecido e eu tinha acabado de vir de uma série B e eu posso dizer assim que eu acho que o campeonato paulista é de uma B para a sabe assim temos de organização é isso assim e acredito que quem veja de fora também consegue perceber sabe toda a estrutura que a Federação Paulista nos dá o carinho que ela que ela encara sabe esse campeonato e a maneira que os clubes nós veem isso também é não adianta é realmente muito diferenciado sabe o investimento a visibilidade é foi realmente muito legal assim foi feliz demais na portuguesa ali acabamos né é fazendo uma grande partida contra o Santos caindo nos pênaltis ainda até ficou né emblemático mas faziam 13 anos que a portuguesa portuguesa não 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 voltava as quartas né conseguimos essa classificação para portuguesa agora vai ter calendário 2025 o que ajuda demais no plano de restrituração né e e cara é assim foi realmente muito bacana sabe o que o carinho do torcedor pela lusa e o carinho das pessoas no geral assim pela lusa sabe eu recebi muita mensagem cara muita 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 assim de pô sempre eu tive um carinho pela lusa torço pro não tipo pro time x mas o meu segundo time assim a lusa pô que pena que que chegou naquela situação e tal não sei que bora bora reerguer não sei que que legal que tu tá aí pô que era uma camisa tá sabe muita muita gente assim mesmo que falava isso é porque e falando de paulistão paulistão então chegou uma situação que dependendo de pouquíssimo clube daqui a pouco a 2 vai dar vaga para a série B né porque tanto time já em campeonato nacional que pode ser um caso bizarro verdade e as times da da 2 ali para 2 é bem dizer melhor que a maioria também dos campeonatos fora o dinheiro que envolve também sabe assim clubes pagando bem para caramba é volta e meia tu pega clubes muito bons na 2 também que por exemplo com tradição até posso dizer que o próprio não é santandré e e e tu ano que acabaram caindo também eu não passava da minha ponte e a novo horizonte na final da série B né né entendeu então assim é então lá tô lá na 2 sabe grandes times com com grandes elencos com grandes investimentos e e assim como eu falei isso puxa um pouco daquilo que eu disse da da visibilidade da própria internet em si ou tu assiste jogos a dois da três tranquilamente hoje sabe então é legal é tu acredito que tudo que que tem agregado assim seja seja eu ponho na conta da internet sabe 90 por cento assim desse crescimento cara próprio próprio paulistão aí meus pais entravam para ti no casa e tv é depois eu ia lá assistir o jogo todo sim só entrava no youtube sabe ali tudo carregado ali sabe assim é é muito diferente cara muito diferente do da época assim que eu saí sabe teve jogo na casa tv de primeira fase fazenda faz grupo que bateu 5 milhões de pessoas de pico assistindo cara coisa para caramba tá e né que bom né que bom eu vejo isso de uma maneira muito positiva assim é muito legal sabe essa é todo mundo podendo ter acesso cara poder pô tá ali no restaurante ele só abre o celular dele ali põe em cima da mesa ali e não precisa ficar pô pô queridão tem como botar no jogo do tal aí tal não sei o que é imagina eu bota o jogo da ponte cara jogo da ponte fã pô tá de brincadeira tem é verdade é verdade o cara às vezes até ficou meio receoso em falar o jogo que ele quer assistir né tipo assim pô quer ver o jogo de quem ah não 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 isso aí eu nem vou ligar a tv eu moro em São Paulo aí né pô os caras acham que é piada mas não é sério é brincadeiras a paz assim tipo isso realmente pô revolucionou cara todos os esportes né todos os esportes é dificilmente tu vai ver um esporte que retrocedeu em termos de a não ser algo muito bizarro assim não dá para dizer que não tem porque sempre tem assim aquelas coisas de pô teve ápices de esportes que né pô naquela época moda moda assim né a gente pode dizer que tava no hype vamos dizer assim mas num geral tudo aí tudo hoje em dia aumentou por causa da visibilidade assim que a internet também deu todos qualquer campeonatinho luta qualquer coisa karatê ajudou tu vai fazer coisa tudo tu assiste tudo né tudo tem gente envolvida realmente é casa tv eu assistia a final lá da futebol de areia entendeu assim é muito muito legal cara muito legal isso hoje em dia agora uma coisa que achei legal e que acho que foi um golaço assim uma sorte também que a federação teve foi acompanhar a lusa né cara a gente tá sabendo a federação não divulgou eu vi até pouco comentário mas no canal da federação do futebol paulista da federação tem lá essa série aí de acompanhar vocês e foi uma montanha russa esse paulistão né um negócio gostou foi 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 por isso foi foi pouco tempo assim mas cara foi 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 muito legal assim sabe foi foi intenso para caramba teve isso também de médium por uma minissérie ali sendo gravada é crise e tal e e brigando recha rebaixamento e do nada a gente não consegue uma classificação e série de e vai umas quartas faz um jogo bacana para caramba lá de igual para igual contra o santos todo mundo pô vai ser quatro a zero cinco a zero né quatro a um e tal tipo pô tirando nós para nada assim sabe e eu até tive lá na transamérica na mesma semana ali eu falava cara pô nós a gente sabe o porquê que a gente chegou aqui e tal por mais que tenha acontecido tudo isso vários jogos a gente não merecia o resultado e tal mas sem dúvida nenhuma a gente merecia essa classificação porque a gente sabe da nossa qualidade nós vamos para lá obviamente respeitando o santos tá eu defendia isso pô a gente tá com né a gente tá com uma boa estratégia o time tá agora o resultado começou a vir né porque é muito rápido ali né e não quer dizer porque iniciou mal que terminaria mal né o que importante é a maneira que termina e não como começa então assim eu acho que a gente terminou de uma maneira bem bem bacana de cabeça erguida assim acho que torcedor trazendo muita esperança e muitas alegrias para o torcedor da luz aí para o que está por vir eu até tenho bastante amigo torcedor da portuguesa por um acaso da vida o orgulho que foi resgatado dessa galera foi um negócio impressionante assim assim cara se a gente passa sabe assim ia ser muito legal era muito legal foi foi fogo assim porque pô chegamos conseguimos ali chegar nos pênaltis e tal é daí aquela né 50 50 ali do nada as coisas podem ficar ruins para um e boas para os outros né e a gente sabia ali que os cara podia ter uma bola do dourado também ali assim que o que o goleiro do santos fez uma grande defesa e a gente até saiu assim tava meio que comemorando a hora que ela foi assim andando devagarinho e tal mas é como eu falei assim como do vila lá é são são detalhes e é difícil na hora ali assim é bem difícil cara principalmente para o atleta sabe que que às vezes torcedor acha que o cara não tá ligando sabe mas é né eu não posso falar por todos mas sim pela grande maioria pelo que eu vejo é são momentos muito difíceis para gente sabe se o cara vai para casa é e aquilo ali é o nosso trabalho né torcedor tem a questão da paixão tudo mais mas assim é a apesar do que acontece ali do sentimento dos do próprio ser humano de querer vencer o carinho que tu acaba criando pela instituição é esses momentos ali eles definem teu futuro definem um próximo contrato definem se tu vai permanecer na equipe ou não então além de ter o que os torcedor sente ele tem que entender também que a gente assim ali tipo depois de um jogo desses a gente assim ó tá e agora onde é que eu vou jogar será que eu vou ficar aqui será que eu vou ter salário no próximo mês até eu encontrar um novo clube ou não tal sabe é pesado é muito pesado então não é só a questão do perder a tristeza de de te perder sabe de ser derrotado é a questão também da daquela ansiedade desse tipo de situação de pô como é que vai ser daqui para frente se eu tivesse passado é eu renovaria aqui e poderia dar um futuro melhor para minha família ou se tivesse passado poderia acertar num outro lugar uma oportunidade melhor e daí do outro lado a mesma coisa só que proposto né se o cara cai numa situação dessa ou acaba não subindo lá com como vila né acaba sendo eliminado além de a gente ter essa tristeza né que é da situação em si a gente tem vários outros fatores que nos fazem ficar pensativos e ainda às vezes né por isso pô tem que ter uma força mental muito grande assim sabe os atletas e tudo mais é porque tem tudo isso e depois tem tem mais as redes sociais ainda são né são são muitas coisas assim redes sociais que todo mundo é falando mal de ti dizendo que tu não preste não sei o que e xingando tua família e às vezes muita gente desejando que o cara morresse é né simplesmente assim sem noção falar que esse cara bate um carro e morra que pelo que ele fez perdeu um pênalti tipo coisas assim né um exemplo bem genérico mas que é muito comum é uma pena né que acontece o jogador do Caxias pediu para sair para afastar porque a avó morreu tudo tava um super mal ele ajudou a subir da série D o povo xingando o cara eu falei como assim cara pelo amor de Deus o time não subia um monte de tempo né é é coisas assim que quem tem tem pelo menos um um pouco de de inteligência assim sabe sabe dos limites né do bom senso então né bom senso é tudo agora esse momento que até com mudanças de regras também quantidade de calendário que tem no Brasil hoje em dia eu tô vendo quase bastante comum jogador ter três clubes no mesmo ano assim tua ideia é seguir no Brasil ou não como é que tá o momento do meu irmão minha ideia é seguir no Brasil ontem eu me reuni com meus agentes temos umas duas três possibilidades aí no momento a gente tá conversando bastante é tem tem mais parece que talvez mais uma que que possa surgir também é mas é num futuro breve aí se Deus quiser a gente vai tomar a melhor decisão tenho certeza que que vai ser um lugar onde onde eu vou poder ajudar muito onde eu também vou poder crescer muito aprender muito então não tenho dúvida aí que que vai ser um lugar bem bacana e que e que a gente pode possa fazer história também que esse é né esse é o desejo de todo jogador e para um clube e poder fazer história nele né às vezes isso não acontece mas né eu eu particularmente sempre quando vou para algum lugar eu eu espero fazer o meu possível e trabalho o melhor possível para 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 ser a minha melhor versão lá e quem sabe né ter os meus melhores números então né que quando a gente se prepara bem o resto é consequência então agora vontade sim permanecer no Brasil essas situações que que já apareceram e que pode aparecer sim também são no Brasil e é como eu falei acredito que que até semana que vem aí a gente a gente tome alguma decisão Pô legal vai ser legal seguir te acompanhando aqui valeu você sabe o que é fazer história muito jovem né você com certeza que é voltar a sentir esse gosto né então é é depois de tanto tempo voltar para o Brasil você acaba o pessoal acaba não lembrando que tem muita gente no Brasil sim sim exato exato é é você volta faz dois projetos legais um que a expectativa talvez nem era essas dois né expectativa talvez não eram tanto é verdade e acabou sendo sucesso por mais que não ter atingido de repente algo maior ainda mas é os dois é verdade muitas vezes a gente não não vê a caminhada né é um pouco daquela história do tempo do sucesso né quando a gente é tem aquele sucesso muitas vezes a gente hoje em dia na internet a gente vê de tudo né esses vídeos sobre sobre mental forte é essa questão de de resiliência né hoje em dia a gente tá toda hora ali a internet tem muita informação eu já sou um cara também que gosta bastante dessa 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 coisa assim eu gosto de ver muitas coisas a respeito do nosso cérebro como ele se comporta né essa questão da da parte mental um pouco também por né acompanhar um cara como Cristiano Ronaldo né que a gente tem que se espelhar sempre nos tops né e ver como como a parte mental dele é extremamente forte e onde ele chegou e sem dúvida nenhuma ele ele estar onde ele está no momento 90% é por causa da da mentalidade dele sim isso é indiscutível sabe então assim é eu acredito que que às vezes as pessoas não quando acaba se frustrando no final e principalmente como foi do Vila às vezes é esquecido o que foi feito né que é ter dado essa esperança é não não pode ser jogado tudo fora né foi foi feito um grande trabalho mas não é um jogo né ficar tanto tempo na liderança depois ficar tanto tempo no G4 ter saído alguns momentos mas em nenhum momento ter ido ladeira abaixo né conseguiu sustentar na hora difícil conseguiu sustentar ali no 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 osso ali sabe e aí começou a galgar de novo você começou a ganhar os jogos e tal buscar o lugar que que a gente acreditava que merecia e né por um detalhe e a gente sabe que que esportes de alto rendimento detalhe é o que realmente define acabou acontecendo o que aconteceu e assim também como né o detalhe de de um pênalti né conseguimos levar até um pênalti assim como a classificação da portuguesa também mas eu eu acho eu acho eu acho que seria bem bacana se esse torcedores e e até mesmo as pessoas simplesmente que que apreciam o o esporte assim né pudessem olhar para o que foi feito né e não para o que aconteceu assim até porque no fim só tem um campeão né é verdade não quer dizer que o resto não presta né e o provável campeão que eu acho não sei é tipo tá fazendo um projetão há muito tempo então a concorrência tá cada vez mais alta mais difícil o que para o profissional muito bom né que nem você falou os clubes vão ficando mais sérios a concorrência de clubes novos no teu próprio estado começa a surgir cada vez mais clubes super bem estruturados força barra segura também cara está está bom para todo mundo cara sabe assim quando não o dinheiro não se concentra é sabe na mãos de poucos ali assim eu acho que que isso é principalmente para o esporte né um esporte que que traz tanta paixão como brasileiro eu já tive a oportunidade de estar em todos os lados né eu já disputei a série a por alguns anos de do brasileiro e tava agora num momento disputando estadual numa equipe que ainda não tinha um calendário que buscava esse calendário né que tava muito bem estruturada e eu pude ver assim que pô é são tantos jogadores com qualidade são tantos profissionais sabe envolvido com o futebol que essa visibilidade que a gente vem ganhando em diversos campeonatos diversas né diversas ligas isso tá sendo muito legal porque dá a oportunidade de de os profissionais desempenharem melhor né porque com estrutura melhor recebendo em dia com a parte mental boa imagina ter dois três bebês em casa ou tem pais muita gente assim tem que muitos jogadores eles levam uma família inteira sabe para porque realmente não tinham que comer então então ainda tem que ficar se preocupando se vai receber ou não e com o cara te xingando dizendo que tão bosta que tu é aquilo que tu é isso que tu nunca deveria ter jogado futebol e ainda não recebe e aí tu é derrotado perde uma partida vai para casa aí tá toda tua família lá vive com os dez ou sei lá os pais estão em um lugar e os sogros em outro e tu tem que mandar dinheiro para os dois e tem a tua esposa em casa filhos e tudo mais sabe então essa 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 nova essa nova era assim do futebol tá tá dando oportunidade para para muita gente ter uma uma vida mais digna né para o profissional de futebol estar mais perto de alcançar aquele sonho dele que é assistir numa tv né o filho jogar ou ele mesmo né que a família dele possa ver uma transmissão de um jogo dele ele ter uma condição boa para trabalhar não é um campo que é só lama ou só areia então é por aí vai né cara e a estrutura assim suplementação é bônus né tudo cara tudo assim é isso aí só tem agregar sabe só tem só tem agregar porque tu dá essa experiência para muito mais jogadores não fica somente naquela zero vírgula não sei quantos por cento que joga numa série a outra vez uma série b e te dá oportunidade de muito mais gente atingir esses sonhos sabe que a gente sabe que 99 por cento das crianças que nascem aí no brasil que esse jogador de futebol sabe e obviamente não tem lugar para todo mundo né tem questão de talento tem a questão de quem quer mais né como em tudo na vida né não o vencedor é um só né então tu tem que fazer melhor que o outro para vencer né tu não é querer simplesmente vencer e não fazer nada por aquilo né mas é isso é bacana porque muita gente faz muita coisa correta e e se tiver mais oportunidade para essas pessoas vencerem também isso isso só tem a gente para agregar mais gente no canal seja nesse ou no outro e agora a oportunidade é a tua próxima para ver se tiver 100 podcasts com 1 milhão de visualização cada um é melhor do que 10 podcasts né com 10 milhões cada um sim é bom para todo mundo tanto que até aquele outro canal que é mais diferente o outro eu falo seria bom ter mais daqueles que vai alavancando o negócio vai puxando mais gente exato verdade mas pô Marquinhos obrigado demais voltar a falar contigo depois desse longo tempo feliz demais de poder te ver de fato aí no youtube agora fundo mais prazo valeu pelo convite de novo aí joelho prazer também pô sempre sempre muito bacana o papo fiquei com o coração apertado quando teve luz e ponte no canindé que eu falei ai meu deus um ou dois desses times vão passar perto e não passaram graças a deus eu fiquei feliz demais então sim é eu joguei essa parte e daí e a gente é a gente teve tudo para ganhar e tomamos dois cara foi um meu deus foi assim foi bem aquele tipo de jogo cara assim meu deus como é que a ponte tem que comemorar cara esse estado porque e a gente sabia disso esse dia foi esse dia foi muito difícil esse dia foi muito difícil e tem na sério lá quem quiser quem quiser acompanhar e ver lá porque depois foi bem pesado vestiário e tudo e tal tem nessa série aí lá do canal do palestel foi foi um dia foi um dia louco vamos dizer assim choveu a torcida tava louca da vida foi mas tem quem gosta do negócio vive para esses momentos também né seja bom ou ruim momento mas que verdade verdade é é são acontece acontece a gente tem que passar por isso né são 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 os momentos que a gente tem que levar com aprendizado né é tudo isso acontece para o nosso crescimento a gente não pode né coisas que acontecem desse tipo simplesmente relevar né a gente tem que ir olhar para aquilo ali olhar no espelho aquela aquela velha história né mas sem demagogia assim realmente é fazer isso de uma maneira que que tu queira crescer sabe e dias como esse aí assim é o que que nos fazem pensar né rever algumas coisas e tal e e tentar extrair o o que há de bom né e aí tentar aprender assim todo mundo cai algum momento quem sabe levantar melhor e mais rápido é no caso do tem isso esse é o lema é o lema então pô legal falar com cara que já viveu muito sucesso viveu grandes clubes teve os tropeços aí infelizmente por causa de questão física que acontece faz parte do esporte superou e tá pronto para próxima né pedro embora sempre sempre pronto maravilha então até o próximo terceiro seu papo seja nesse ou no outro canal fechou tamo junto bora só 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 mandar o convite aí valeu jovem abraço a todo mundo aí aproveitem o próximo podcast e curtam esse meu aí também espero que tenham gostado valeu valeu abração com Deus aí tchau tchau